Essas malandras, a sonha de dar Que só quebra, só quebra, só quebra E pra favela, fica louquinha Então vem sentando a... Essas malandras, a senha de ir Que só quebra, só quebra, só quebra Vem com as meninas! Fica louquinha Então vem sentando a... E senta! Sentando, sentando, sentando No palhinho da garota É isso, é isso que eu não quero É isso que eu quero Beber paninar Deixa as meninas, rever As roupas na cidade de Rio O senhor quer dançar Garerealizar o lugar Vem pra favela Fica louca Vem, então vem sentando Vai, então vem sentando Senta aqui, essa zoia Óh, óh, senta aqui Só me dao, só me dao Vem com as meninas Vem com a loquinha Vem, então dá Senta aqui, senta aqui Senta aqui, vai De um colinho, vai Vem, tá aqui, senta aqui E senta aqui, senta aqui Vai, Navia, vai Senta aqui, senta aqui! E senta aqui, senta aqui, senta aqui! Jardim dançar! Senta, senta, senta Ali sabe dançar, viu? O sistema é bruto Bora de fundo